Vamos fazer esse pedacinho aqui na contramão mesmo. Já era. Não dá outra. Porém, se tem câmera, se tem câmera dá multa, né? Aí dá boró. Vamos lá perguntar. Tá aqui, ué? Como é que põe o negócio contramão desse jeito aí? Aí quebra o nosso esquema. Cadê o Raivisa? Vamos pegar o Raivisa. Bom, 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 bom. Terceira entrega feita. Ou terceira? Segunda, né? Vamos lá para a terceira agora. Vamos ver onde é que ela é? Vamos colocar aqui no Naveba. S, O, S, O, 14, 0, SP. Essa rua é mesmo. Cinco milhas. Isso aqui é um pouquinho mais longe daqui. Vamos ver se a gente fez a pausa. Pô, falta cinco minutinhos, caralho. Vamos enrolar aqui cinco minutos. Antes da gente sair, pelo menos eu acabo a pausa. Aí eu fico com o horário zerado. Tá com quarenta minutos lá. Falta só cinco. Vamos esperar um pincadinho aí para a gente sair. Senão não vale a pena. Vinte e cinco minutos eu quebrar a pausa com vinte e cinco minutos é burrice. Outra vecão aí, ó. 2014. Aproveitar já eu vou olhar no celular aqui. Onde é que é essa daqui? Aqui pelo menos. Eu já tenho a ideia para que rumo que é. Vamos ver. Vamos ver de onde é que eu estou. E para que lado a gente tem que ir, né? Só para ter uma ideia. O cara aqui veio zoar comigo. Na hora que eu entrei com o caminhão, né? Que eu fiz aquele pedacinho ali na contramão, né? O cara, ele veio, né? Falou assim, você entrou ali pela contramão? Eu fui. Ué, não tem jeito. Eu ia ter que voltar a rua toda de ré, né? Porque não tinha jeito de virar ali. Ele, nooo, cara, você tomou uma multa, bicho. Eu, ah, você está brincando. Ele, é, rapaz, tem uma câmera lá na frente lá, cara. Pegou a praça, você está fudido. Eu, você está brincando. Aí eu saí lá na rua, olhei, olhei. A câmera aonde, rapaz? É lá no fundo lá, bicho. Nossa, você está ferrado, cara. Está ferrado. Vamos ver que é onde é que é isso aqui. Esse doido está gritando, hein? A gente tem que passar pelo dentro da cidade ali. Não é longe, mas também é um lugar meio ruim, né? Tem que passar por dentro da cidade até chegar lá. Bora lá. 45. Saiu ali por cima da calçada ali, ó. Bom. Vamos lá. Saiu, gente. Saiu. Pronto. Chegou mais um aí, ó. Ainda bem que deu tempo de eu fazer a minha pausa, né? Bom foi isso aí. Agora vamos para o próximo. Essa rua aqui, ela foi feita... Bem errada, né? Aí eu estava contando lá. O cara aí pegou e ficou zoando, né? Tipo, não, cara. Tem uma câmera ali, bicho. Nossa, vai tomar ponto na carteira. Não sei quantas de multa. E eu saí lá na rua olhando, né? Cadê o diabo da câmera, né? Eu falei assim, cara, você está me zoando, bicho. Não, olha lá, olha lá. E eu olhando, né? Aonde, porra? Mostra lá. Aí ele começou a rir, né? Eu, ah, vai te fuder. E aí, caralho. Tá doido? Já você está num lugar ruim pra porra. Você ainda vai me falar que tem câmera ainda? Você quer me matar do coração, hein? Não, eu estou zoando. Eles fizeram a entrada nossa muito errada aí, né? Pois é, se essa estrada que ela desce pra lá, por que eles vão inverter o sentido aqui? O cara chega com um caminhão aqui e ele vai virar pra onde? Tem que voltar tudo de ré depois, hein? Pois é, pois é. É desse modelo aí mesmo. Agora o foda a gente tem que ir lá e depois voltar aí pra enfrentar essa fila aí, ó. É o rotator lá na frente, lá, né? Olha aí, mec, tá isso aí, tudo parado. Olha o outro entrando lá. Gazeira. Muito errado, aquela rua deles ali. Não tem sentido acabar uma rua de um lado assim, né? Faz pra você entrar ali, aí ela morre ali, porque o outro sentido aqui é sentido contrário, né? Muito sem lógica. O cara que está com o carro, ele vira ali e vai embora, né? O cara que vem com o caminhão ali e só tem indústria ali, né? Só tem empresa. Ali a maioria é caminhão. Aí o cara deveria voltar tudo de ré. Muito sem cabimento. Mas é nóis. Olha lá pra próxima. Olha o porto aí, ó. Olha o naviozão lá. Olha o cruzeiro lá no fundo também. Acho que esse aqui é um cruzeiro também, ó. Certeza, né? Olha o outro lá. O outro lá é uma cidade, né? Olha o tamanho daqui, bagulho. Grande papo, minha. Lá no fundo, lá não sei se vai dar pra ver direito. Aqui agora a gente mantém a esquerda, né? Aqui tá falando pro rumo do centro, né? Então vamos pegar o papel aqui porque já tá perto. Ah, dá pra ver só a pontinha dele ali, ó. Grande demais, né? Vamos lá, Silva. Silva frame. Structure. Vamos ver onde é que é o Silva frame. Aqui diz uma área industrial. Melhor ainda, né? E você que não é inscrito no canal, já vai lá, já se inscreve. Pra ficar por dentro dos capítulos aí da novela pra macho. O clandestino sempre levando vocês irem pra dar aquela passeada aí na terra da rainha. Rainha já deve tá com uns 200 anos já, né? Véinha é porreta. Ó lá. A véia é dura na queda. A véia é dura na queda. Relógio lá em cima lá, que legal. Uma torra com relógio. Aqui diz pra pegar a esquerda. E tá bem que já assim, ó. E tá bem que já assim, ó. Pra ter segurança. Olha aí que legal. Museu, velho. Ó, show de bola. Olha o lojão lá em cima. O carro aqui tá descarregando na obra aí, ó. Acho que nós devem estar perto do centro, né? Ou no centro mesmo, né? Tá piscando? Tá piscando, tá gravando. Acho que lá no fundo, lá à esquerda... Aqui fala que é uma área industrial, mas eu não tô vendo nenhuma placa pra área industrial aqui. E a área industrial dentro do centro é meio estranha, né? Tem que virar aqui. Ah, não. É aqui, não. Mais lá embaixo, ó. Achei que era aqui, ó. Eu até assustei já. Falei, eita! Agora, fodeu, ó. A 33. Essas entradinhas, assim, é foda. Essas curvas, assim, ó. Tem que alargar lá do outro lado de lá, porque aqui já vi ali que... Esse cara já subiu ali em cima, né? Olha lá, ó. Vai até quase pegar o... O poste lá do semáforo. Ô, caralho. Tinha que ter pegado aqui, ó. Ah, vacilei. É, pra ter virado ali, ó. É, navegador me falou tarde demais. Desse um abraço, não dá o balão e bota. Não é uma praça. Vambora! Achei que ia ser uma praça, mas não era É galera, procurar descarrega de identidade é top, topzera Tô conhecendo o Southampton todinho aqui já Passamos quase pelo centro ali, os museus e tudo mais E agora a direita né Esse lugar aqui tá um lugar bem zoado Já que eu errei a estrada O vídeo de hoje vai sair três entregas no vídeo só né Ah, e é nóis hein Ah, tem uns galpões lá embaixo lá Tô vendo aqui no meio das árvores aqui Vai ser aqui embaixo a área industrialzinha Depois vou ligar lá pro responsável lá Que ele tá todo zoado hoje, coitado Deu um monte de problema, entre ontem e hoje Deu um monte de problema lá na coordenação dele Vou ligar lá, ó rapaz, deu um problema aqui caralho Não quer descarregar O outro lá zoou com a minha cara Falando da câmera Agora eu vou dar uma zoadinha com ele lá Falando, ó rapaz Não quer descarregar, tem que voltar com a carga Aí vai ficar doido Ele vai ficar doidinho na cabeça Vou virar aqui a esquerda Deve ser por aqui, ó Mount Pleasant Se eu tivesse virado lá onde eu errei lá Ia sair por aqui, ó Nessa aqui, né Mas eu errei lá em cima e vim aqui por cá Silva Vamos achar o Silva aí Cadê o caralho do Silva? Cadê o caralho do Silva Ué, cadê a empresa? Ué, cadê a empresa? Pra que lado que é agora? E agora? Ah, meu Deus do céu Cadê o povo? Não sei se eu entro ali dentro Pra olhar O homem de Google Maps, né? Nesses casos aqui é sempre o Google Maps Silva Já apareceu aqui, ó Já apareceu aqui, ó Acho que vai ser ir pra dentro aí Vamos lá ver E se não for? Se não for, nós estamos na bosta aí, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se esse bagulho for aqui dentro aqui eu tô ferrado. E vai passar lá ó. Ou vai. Caralho. Porra. Olha lá ó. Você tá aí doida. Então as madeiras aqui vai ser aqui não é? Ah não tá de cá ó. Ali eles ali ó. Ih mas pra sair daqui depois dá pra passar naquela ruim ali eu tô ferrado. Ali eles ali ó. Onde eles estão? Silver frame é isso aí. Uh meu pai. Vamos lá. Eu acho que eu vou manobrar aqui dentro aqui ó. Pra mim sair e virar o caminhão pra lá. Porque ele quer lá naquele outro portão lá onde eu passei antes ali não tava aquelas madeiras. Então se eu manobrar aqui vai ficar melhor né. Eu acho né. Vou jogar a bunda lá dentro do portão dele. E eu virei ele né. É o único jeito. Pelo menos já fica no modo de sair já né. Aí ó. Aí ó. Ó o tio lá já apavorou comigo ali ó. Caraca o cara é muito foda véi. O tio já deu aquela balançadinha de cabeça e já ficou livre. Viiiige. Aquela curvinha ali arrebentou comigo. Bom. Eles vão descarregar por aqui. Eu já paro aqui na frente aqui já ó. Os pés descarregar. Aí a gente faz a saída ali naquela merda ali e encerra o vídeo. É nóis. Vamos voltar vazio. 126 km 2 horas e 30. Agora vai ser passar ali né. O problema agora é passar aqui. Talvez lá tem aquele espaço lá. Vamos ver. Vamos ver. Que coisa é essa? Latex. Agora anunciei os carros ali do lado Pelos cálculos não deve encostar não Foi mais difícil pra chegar do que pra sair, né? Eu achei que ia ser complicado pra sair Pera aí, né? A gente ainda não saiu, né? Como se diz, nós não saímos ainda Que bosta, hein? É tudo ambulância, ó Se encosta na ambulância da rainha, misericórdia A rainha dá uma cria É Tá é doido, rapaz Se encosta na ambulância da rainha Saímos A rainha arranca os pelos do botão com uma pinça Ih, vai fechar lá Acabou de passar um trem, vai passar outro Ó o time deles ali, ó Southampton Futebol Club Futebol Club Futebol Club Bom, vamos esperar aí o... O Chucky Chucky aí passar Tomar minha Sprite É nóis E mais uma vez com vocês Clandestine Inside E de lá, indiretamente Da cidade de Southampton Tiso nas veias Vamos aí concluir mais uma... Mais um vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Cadê o bicho? Deve passar no pau isso, quer ver? Ó, já vem buzinando de lá, ó Quer ver o gás que ele vai passar? Vai vendo Passa igual a bala aí Ou igual a bala ou daqui bem devagarzinho Então, cara, bateu aí pra baixo aí, o que que foi? Se inscrevam no canal aí, você que não é inscrito aí, pra fortalecer a amizade Vamos levar esse canal aí a 100 mil inscritos Ah, passou daqui devagarzinho ele, ó Uma perebita E olha o ciclistão onde ele enfiou aí, ó Olha lá E olha o ciclistão onde ele enfiou aí, ó Ponto segue e tudo mais Não, ao invés de ficar lá atrás não, cara Fica aqui, ó Ah, meu Deus do céu Bom, galera, é nóis Beijo na bunda Que isso aqui acho que vai demorar Deve passar outro aí Beijo na bunda Até a próxima E, e, e Hashtag Fumor Fumor Tchau Pê Fumor Tchau Pê Pê Eu Pê Pê Y Tал Pê Fumor Pê Se inscreva no canal